O que você estava fazendo no dia 12 de junho de 2000? Muitos estavam acompanhando o incidente que chocou o Brasil. O diretor Bruno Barreto procurou mostrar essa história através de um outro lado. Um Sandro mais humano, um assaltante que não tinha nada a perder. Por isso, não soube a hora de parar. A Fuxi V orgulhosamente apresenta o filme Última Parada 174. O Última Parada 174 começou quando eu vi o documentário, o documentário do Zé Padilha, Ônibus 174. E tinham várias questões, várias perguntas ali que eu fiquei com elas e eu não encontrei respostas. Então eu preciso fazer uma versão ficcional dessa história para encontrar as respostas que eu estou atrás, que eu estou procurando. Não tem nada a ver com o documentário. É completamente diferente do documentário. Inclusive o episódio do ônibus é só o final. E também não é nem o fim da história. É uma parte do fim. Existe uma cena depois do episódio do ônibus que eu não vou contar porque senão estraga. Mas que é uma cena que realmente é o desfecho do filme. Aparecer. Desce, porra! Rapaz, fica aí dentro. Sai pra lá! Eu tive a honra de protagonizar o filme do Bruno Barreto. Foi um desafio grande porque durante todo esse meu tempo na minha carreira eu sempre sonhei. Eu nunca perdi a esperança de um dia protagonizar um filme. Um dia a senhora vai me ver fazendo sucesso na televisão, tá ligado? E aí sabe o que eu vou falar pra senhora? Vai tomar no cu! Tia Volkira! É isso que eu vou falar pra senhora! O foco principal do filme são as relações humanas. É exatamente o que faz um ser humano fazer certas escolhas. Eu não posso ser de ninguém, tá ligado? Eu sou de todo mundo. Gabriela, fala pra gente qual foi o maior desafio de fazer a Soninha. No início foi um pouquinho difícil porque tem toda uma exposição, né? Eu não conhecia nenhum dos atores. Mas no decorrer do processo, nos ensaios, a gente foi construindo. E a Soninha nasceu no ensaio. Eu busquei a relação do funk, da menina do funk, com a menina de Copacabana. Eu peguei as duas relações e construí a personagem. Foi a partir do corpo que eu construí. Um dia em pequeno, né? Não, neguinho. Bem que meu pai dizia que a do homem o bicho não come. Na verdade eu entrei assim, bem depois de todo mundo. Eu entrei, tipo, faltando três semanas pra começar as filmagens. Continua me chamando de Alê, tá? Mas meu nome mesmo é Sandro. Porra, Sandro, Alê, Alessandro, tudo a mesma merda. Como é que foi pra construir esse personagem assim, de sopetão, assim, inesperadamente? Bom, na verdade a gente assistiu o documentário, todo o elenco junto. Já no caminhar do processo lá, a gente teve algumas oficinas juntos com o elenco. Porque a gente ensaiou algumas cenas antes de filmar. E assim, eu pude me aprofundar um pouco mais no personagem, saber um pouco mais como ele era. Da índole, do estilo de vida. E assim, baseado no que eu vi no documentário, o meu personagem, ele é inspirado naquele rapaz todo encapuçado. Aí eles criaram um personagem em cima dele, um cara bem malvado. E eu acabei me aprofundando, estudando um pouco sobre ele. Tu não sai e pensa de bagulho não, rapaz. A sol! Vem, corta! Conta pra gente como foi esse desafio de misturar atores não profissionais, né? Ou atores iniciantes, com atores já profissionais, né? Pra mim, como diretor, isso foi o maior desafio. Porque o ator não profissional, ele não tá atuando. Ele tá sendo. Então ele revela o truque do ator profissional. Você pode colocar a Fernanda Montenegro, a Meryl Streep, o Robert De Niro. Eles sempre vão perder para atores não profissionais. Porque os atores não profissionais, eles já estão sendo. Eles não estão atuando. Por isso que a gente diz que cachorro e criança sempre roubam a cena. E qual a expectativa agora que você tem do filme? Pra daqui pra frente? Primeiramente, espero que você seja um sucesso. Essa expectativa do Oscar ficou bem maior agora. Espero que o público também entenda a mensagem que a gente tá passando do filme. Foi com tanto carinho, que a gente cuidou de cada personagem. Porque a nossa maior preocupação foi não dar uma caricatura pra ele. A gente fica muito feliz. O trabalho tá tendo um retorno muito grande. As pessoas estão elogiando. A minha busca, eu acho que é dos meus colegas também, é que os personagens consigam tocar as pessoas. Que as pessoas consigam se ver em alguns momentos. Espero que seja um sucesso de bilheteria. As pessoas saindo do cinema e dizendo que o ingresso valeu a pena. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri